Ele tem apenas 11 anos e paixão pela leitura. O que eu gosto de fazer é me divertir lendo e ler Monteiro Lobato, sentido pica-pau amarelo. A professora do ensino fundamental dessa escola pública em Brasília, onde o Lucas estuda, sabe o quanto a leitura nesta fase de aprendizagem é importante para a formação do aluno. Quando a gente traz um contexto de leitura de livros, em que a gente, por exemplo, trabalha bullying, então a gente tem essa facilidade de trazer realidades em personagens que se tornam reais para as crianças. Então, quando a gente conhece o nosso estudante, nós conhecemos a realidade dele, a literatura facilita, é um meio facilitador da aprendizagem. Todos os anos, as escolas públicas recebem os livros literários que são usados em sala de aula. A novidade para o próximo ano letivo é que os professores, diretores e os próprios alunos vão poder escolher os livros que querem receber. Uma iniciativa inédita do Ministério da Educação. É a primeira vez que as obras literárias estão no âmbito do PNLD. Isso é importante porque o PNLD já é um programa com mais de 80 anos, um programa que distribui material didático de forma regular às escolas, Então, as obras literárias, elas entram também nessa regularidade. Elas vão chegar para a escola com mais regularidade. São mais de 700 títulos para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio disponíveis para a escolha de alunos e professores. Cada escola vai poder selecionar de 20 a 50 livros, dependendo da etapa do ensino. Todos fazem parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático oferecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A escolha dos livros de literaturas do PNLD é feita por meio do guia digital do PNLD, que as professores, aliás, toda a sociedade pode ter acesso a esse guia, que tem 737 obras que foram aprovadas após uma avaliação pedagógica. E lá, os professores das escolas, elas acessam informações sobre as obras literárias. Título, autoria, editora, número de página, ano da edição e uma resenha que foi feita por especialistas. Para a diretora da escola do Lucas, a iniciativa vai ajudar a melhorar a qualidade do ensino. Ninguém melhor do que nós para saber a realidade da escola. Então, o que nós estamos selecionando? Tudo o que tem a ver com o projeto. O que eu acredito é mais um degrau para a busca de uma educação de qualidade.